O Procon Goiás está realizando uma série de fiscalizações e também notificações a postos de combustíveis. A fiscalização vai ver ali se está tudo certo na questão da venda do combustível, da quantidade, se não tem produto vencido, não só do combustível, como de outras coisas ali que o posto comercializa. E a notificação é para que o posto mostre ali as notas fiscais de compra dos combustíveis, para ver se não está sendo feito ali um preço abusivo, se não estão colocando muito mais alto do que eles pagam as distribuidoras, porque aí seria algo lesando o consumidor. Então está sendo feito, foi feito já hoje em Goiânia, senador Canedo, até segunda e terça as notificações também vão ser entregues em outros postos, em outras cidades. Está aqui comigo o Antônio Teixeira, ele é gerente de fiscalização aqui do Procon Goiás. E ele vai explicar como está sendo feito e por que está sendo feito. Boa tarde. Boa tarde. Vale a pena dizer que já foram fiscalizados próximo de 200 postos já esse ano. O que nós estamos fazendo, diferente da rotina, que é fiscalizar os postos de combustível de um modo geral, entre elas a questão da qualidade da litragem do combustível, com esse aumento de preço nas bombas, nós começamos no dia de hoje, notificar os postos de combustíveis para que eles apresentem notas fiscais de compra e venda de etanol e gasolina para apresentar para o Procon, eles terão 10 dias para apresentar as defesas e é toda a documentação. Se caracterizar uma margem de lucro abusiva, essas empresas serão autuadas. O que seria uma margem de lucro abusiva, Antônio? Por exemplo, nós estamos pegando o álcool aí mais de R$ 4,50. Claro, eles devem estar pagando mais caro lá, mas o que seria uma margem de lucro abusiva? Como nós estamos solicitando notas fiscais de janeiro até hoje, dá para se comparar exatamente a margem de lucro daquele período. Por exemplo, em janeiro, em fevereiro. Se a margem de lucro for exagerada, estiver muito além daquela que fora praticada há meses anteriores, isso pode ser caracterizado margem de lucro abusiva e caso caracterize, essas empresas serão autuadas. Isso aqui da gerência de fiscalização vai para a gerência de cálculo, é feito lá os cálculos, né? E aí, se for comprovado, o que o posto pode sofrer? Bom, ele pode pagar a multa a partir do valor de R$ 680,00 até R$ 10,2 milhões, isso depende do porte da empresa e se ele é reincidente ou não. Isso acontece? O posto realmente é punido? Porque a gente vê muita fiscalização, mas acaba que a gente não fica sabendo muito se realmente quem está praticando preço abusivo, abusando das relações de consumo é punido. Acontece? Acontece, com certeza. O Procon trabalha para isso, para garantir que os direitos dos consumidores sejam resguardados e as empresas que cometem absurdo, exagero na margem de lucro, caso caracterize o abuso, essas empresas com certeza são autuadas e punidas. Quantos postos foram fiscalizados hoje, né? Goiânia, senador Canedo, onde mais vão ser fiscalizados e quantos vão ser no total? Sim, já foram fiscalizados hoje 18 postos de combustíveis, no máximo até terça-feira. serão notificados aproximadamente 50 postos de combustível e o trabalho de fiscalização continua, porque isso é um trabalho de rotina para o Procon Goiás. Obrigado, Antônio. Isso está aí, né, Oloares? O pessoal do Procon fiscalizando e tem que fiscalizar mesmo, porque a gente não sabe, né? Muitas vezes, o que acontece? A gente ouve falar de um aumento? Você ouve falar de um aumento ali na hora do almoço. À tarde, você vai no posto abastecer, o aumento já está lá na bomba. Mas aí você ouve falar de uma diminuição na hora do almoço, vai diminuir. Você vai lá à tarde e não está na bomba diminuído, não. Você vai na sexta e não está diminuído. Na segunda, lá para terça e vai estar diminuído.